Falar sobre violência contra a mulher se tornou uma das ferramentas para identificar tipos de agressões e incentivar a denúncia. Ao longo dos últimos anos, o sistema judiciário e a atenção da sociedade para o tema vem tendo avanços. Pode-se citar, por exemplo, a Lei Maria da Penha, que completou 15 anos, e campanhas como a do Sinal Vermelho, que permite mulheres pedirem socorro. Mas para alcançarmos uma realidade não violenta, é preciso mudar e conscientizar parcelas da população no sentido de criar uma cultura diferente. E para isso, o foco são as novas gerações. O Senado Federal publicou um livro no formato de história em quadrinhos para chamar a atenção justamente dos jovens. Através de uma linguagem mais despojada, o livro resume e traduz dispositivos da legislação e a ideia é que os futuros adultos do país cresçam com um comportamento de respeito às mulheres e sabendo como agir e apoiá-las em casos de episódios de violência. No Papo de Juventude de hoje, eu converso com a autora do livro, Madhu Macedo, que vai contar para a gente mais detalhes dessa produção. E também aqui comigo, Edna Calheiros, que integra o Conselho Estadual dos Direitos das Mulheres. Ela preside esse conselho. Eu queria agradecer muito a presença de vocês no programa de hoje. Madhu, seja bem-vinda. Edna, obrigada pela sua participação. Eu vou começar a nossa conversa com você, Madhu, para explicar, contar para a gente um pouquinho dessa produção do Senado, você que escreveu esse livro de forma descontraída, porque a gente sabe que a gente vive numa sociedade ainda com machismo, ainda com dificuldades para lidar com essa situação da violência contra a mulher. E o foco seria justamente isso, modificar o pensamento das novas gerações para que a gente crie um mundo menos violento. Conta um pouquinho para a gente dessa sua produção, a produção desse livro. Obrigada pela sua presença. Imagina, eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui com você, com a Edna. É um prazer enorme. Então, na verdade, o Senado tem a coleção em miúdos. São várias legislações importantes e que eu busco trazer uma linguagem mais acessível ao jovem, porque o que eu penso é que a gente, para mudar, precisa ter também a parte de conscientização desses que estão chegando. A gente veio aí de 15 anos na Lei Maria da Penha, a gente teve um avanço maravilhoso, mas ainda a gente tem muito a fazer. Infelizmente, nessa pandemia, o que a gente viu foi um aumento dessa violência. Então, eu acho de extrema importância a gente levar essa lei para a escola. É preciso se falar nisso, e não só com mulheres, mas com os meninos também. Como está sendo o namoro dos adolescentes? O que é uma violência psicológica, uma violência patrimonial, uma violência moral? Enfim, como que uma jovem consegue identificar? Infelizmente, eu trabalho com jovens e o que eu vejo muito é assim, ele me ama, ele morre de ciúmes de mim. Então, ciúmes é algo que é visto como, ele faz isso porque ele me ama. Então, tudo isso é uma cultura que tem que ser mudada. Na verdade, eu acho que a gente precisa mexer nessa estrutura machista. Enquanto a gente não começar a trabalhar isso com meninos e meninos, vai ser muito difícil essa mudança. A gente vai estar sempre enxugando gelo, porque o que a gente vê é uma tristeza. O ano passado, 2020, em março, a ONU soltou um relatório que me deixou muito triste. Foi feito em 75 países, representando 80% da população para fazer uma avaliação sobre o jovem, sobre o jovem não, sobre como está a igualdade de gênero. E o espanto foi enorme, porque 90% declararam ter algum tipo de preconceito contra a mulher. 40% acha que homens são melhores impostos de executivos do que mulheres. 50% que homens são melhores políticos do que mulheres. E o que me espantou demais é que 28% acha justificável uma mulher apanhar. Então, assim, você vê que o trabalho que a gente tem pela frente é muito grande. Isso tem que ser falado. Tem gente que diz assim, ah, não, mas um assunto pesado desse levar para aluno, né? Que está cheio de sonhos. Gente, é a vida. É necessário trazer a vida para dentro da escola. É necessário falar sobre isso. É necessário dizer que não é certo, que não é não, que isso não dá. A semana passada, eu tive uma experiência que eu fiquei muito chocada. Eu estava numa festinha de uma neta de uma amiga minha. E chegou um menininho de 5 anos. E o menininho, sabe aquela coisa? Ah, é namoradinho dela, namoradinho, vão casar. Aquelas coisas que hoje em dia é muito comum. Aí a mãe do menininho falou dar um beijo nela. E a menininha não queria o beijo. A menininha não queria. E ele, uma criança, ele veio, grudou na cara dela, assim, deu um beijo na bochecha. A menina despancou a chorar. Mas o menino acho que se sentiu super agredida, porque ela não queria ser beijada. A mãe do menino falava para ela, chora não, ele fez isso porque ele gosta muito de você. Então, assim, você vê que é um diálogo sem maldade nenhuma. Mas o que está passando ali naquele momento, né? Quer dizer, se eu gosto, eu posso pegar, né? E para a menina, quem faz isso é porque gosta muito de você, não faz por mal. Então, assim, é necessário a gente começar a observar até linguagens, costumes, hábitos, né? Para a gente tentar mudar um pouco isso aí. E através da Lei Maria da Frente... São detalhes, né, Madu, que desde pequenininho precisa ser falado, ser colocado. Você vê uma cena, um episódio como esse, realmente é muito corriqueiro entre as crianças, né? E passa a ter a necessidade da sensibilidade dos pais, né? Diante dessas crianças, para justamente eles serão os futuros adultos, né? Que é o que você quis representar nessa cena, né? Como é que essa cabeça desse menino vai crescer e a cabeça dessa menina vai crescer. A associação, né, entre contato, né? Entre o bem querer ou o mal querer. Realmente é preciso falar isso justamente dentro das escolas, porque não tem classe também, né, Madu? A violência contra a mulher não se pode falar que acontece somente em quem é rico, em quem é pobre. Acho que a Edna pode trazer essa realidade aqui para a gente, né, Edna? Você como presidente do Conselho Estadual dos Direitos das Mulheres, que tem esse contato com mulheres vítimas de violência doméstica, desses diversos tipos de agressões. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente da realidade que você encontra no seu trabalho, no seu dia a dia. Priscila, Madu, um prazer estar aqui com vocês. Foi muito agradecimento pelo convite para o Conselho Cedim do Rio de Janeiro estar participando aqui desse debate. E parabéns pelo programa Papo de Juventude. Nós estamos justamente querendo fazer esse movimento com a juventude. A juventude precisa, ela tem um linguajar próprio, ela tem um jeito próprio de ser. E a Madu chamou a atenção para uma questão que foi justamente o que nos levou a pensar nessa questão de lidar com o jovem e trazer a Lei Maria da Penha numa discussão para os jovens. porque eles acham, as meninas se sentem altamente maravilhadas dos meninos ficarem com ciúmes delas e terem reações assim, elas acham e consideram isso uma prova de amor. E a gente, nessa discussão, a gente começou a ver que esses comportamentos, essas rotinas de vida têm muito a ver com esse machismo estrutural e todo um processo de construção de sociedade que vê a mulher como submissa ao homem, o homem sendo aquele modelo de chefe de família e ter que lidar com essas situações todas. Então, esse machismo estrutural precisa ser discutido. E a Lei Maria da Penha traz todo um processo interessante de construção das políticas públicas para as mulheres. E através de 2006 para cá, a gente vem tendo toda uma mobilização de implementação de organismos de políticas públicas no Brasil inteiro. São centros especializados de atendimento à mulher vítima de violência. Esses centros têm toda uma equipe multidisciplinar, técnica, para receber essa mulher, acolher essa mulher. São advogadas, assistentes sociais, psicólogas. Os centros têm todo um modelo técnico. E a Lei Maria da Penha sinaliza todo um processo de construção de política pública para desenvolver esse trabalho de atenção à mulher. Inclusive, a Lei Maria da Penha prevê até a questão dos grupos reflexivos para homens. homens que têm as condições de serem agressores, eles, enquanto política pública, se pensa na criação de... Aqui no Rio de Janeiro, nós já temos alguns grupos de... Reflexão, né, Edna? Para eles refletirem sobre o que eles fizeram, né? Para mudar esse comportamento e até para eles darem outros exemplos, conversarem com outros homens a respeito disso. Como a gente estava falando, não tem classe social, né? As vítimas, mulheres vítimas, não importa se é rico, se é pobre, a gente sabe que a maior tendência são em mulheres negras. Há dados que comprovam isso, né? Mas em relação à classe social, não tem um padrão aí, né? Em relação à violência. Não, nós temos agora um simbolismo, Priscila. Nós temos um simbolismo agora, em dezembro do ano passado, houve um feminicídio de uma juíza aqui no Rio de Janeiro. Ela foi assassinada na frente das filhas pelo marido. Pelo ex-marido, ele não se conformava com a separação, no meio da rua, lá na Barra da Tijuca, assassinou a juíza. Inclusive, o estado do Rio de Janeiro, a partir desse assassinato, houve um compromisso governamental que nós estamos aguardando que aconteça, ainda não aconteceu. É um pacto estadual de enfrentamento à violência contra as mulheres no estado. O governador prometeu assinar esse pacto e formar a comissão organizadora do pacto. Nós estamos aguardando ele novamente. Esse mês ele nos deu, agora em outubro de 2021, ele sinalizou novamente que vai andar a questão do pacto. Fico feliz em escutar isso, viu, Edna? Até aquilo, a lei fala da reeducação dos homens hoje, né? Eles vão para um lugar que eles vão ali, a reeducá-los mesmo. Mas eu acho bacana esse projeto que você me contou. Além de reeducar esses homens, a gente pode educar os meninos que ainda estão, para eles não precisarem ser reeducados mais tarde. Pois é. Então, acho que essa união desse enfrentamento e essa prevenção com os nossos jovens, eu acho que a gente está caminhando certo aí. É um trabalho em conjunto, né, Edna e Madu? Precisa do apoio do poder público, da sociedade privada também, enfim, com campanhas e movimentos em relação a isso, para combater essa questão da violência contra a mulher. Edna falou da campanha do Sinal Vermelho, que é importantíssimo a gente ressaltar aqui, para quem não conhece, é uma campanha que inicialmente começou aí nas farmácias, que a mulher pode ir com um X vermelho na mão, que pode ser feito com um batom vermelho, com algum outro tipo de cor, de tinta, para pedir ajuda nas farmácias. Mas já tem até outros estabelecimentos aderindo a isso, parece que os cartórios também já estão participando desse movimento. Agora é lei, agora a campanha do Sinal Vermelho, ela se transformou numa lei, ela já está com legislação e os órgãos públicos, os órgãos privados, eles podem ir aderindo à campanha. Ela foi aberta para uma situação mais ampla. Madu, na cartilha que vocês, no livro que vocês elaboraram, tem que mostrar que 66% da população brasileira já presenciou uma mulher sendo agredida. Ou seja, é um dado muito grave, que reforça ainda mais a importância da gente falar sobre esse assunto para mudar essa realidade. Exatamente, é um índice muito alto e agora aumentou mais ainda, e isso nos preocupa demais. Então, acho que é urgente mesmo a gente levar isso para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, para que haja essa mudança de cultura, para que a gente possa ir futuramente e não ver tanta, porque a mulher, infelizmente, ainda é tratada como um ser inferior. E a gente, de repente, para e fala como hoje a mulher trabalha, a mulher tem até mais escolaridade que o homem, ainda continua recebendo menos no trabalho, ainda é roubado muitas ideias de mulheres, as mulheres são interrompidas num discurso, numa reunião de trabalho. Então, a gente tem uma caminhada muito grande pela frente, e as mulheres vêm provando esse potencial que elas têm. Não existe, somos diferentes, mas somos iguais nos nossos direitos, em tudo. Eu acho que quando a sociedade começar a perceber isso, a gente começar a trazer realmente, e as pessoas começarem a até se olhar e se policiar, porque muitas pessoas cometem esse preconceito e não sabem. Então, é preciso ser falado, programas assim como hoje, estamos aqui no papo com a Juventude, falando exatamente nisso. Acho que é um trabalho de formiguinha, temos muito a caminhar, mas acho que a gente já andou bastante, temos também que comemorar esses avanços. A gente só vai precisar fazer um intervalo bem rapidinho, agora a gente já volta para falar mais sobre esse tema, sobre o trabalho da Madu, com a elaboração desse livro divulgado pelo Senado. Você que está acompanhando a gente, não sai daí não, a gente volta já já. A gente volta 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 já. A CIDADE NO BRASIL